Ação do Lila Será que perto é clara? Está que passando Para a gente, para a gente Para a gente Para a gente Para a gente Passem um elo Sansão do Lila Nota que você está Ação do Lila Último jogador Macei Multivete pronta Último jogador Aí é duro, velho Que bang é essa? Tutu, me machuca, Tutu Tava na última vez Tava na última vez Que p*** é essa, véi? Nossa Tutu Tutu Eca, mano Easy for Tutu Easy for Tutu, mano Easy for Tutu